A lua quando brilha fala de amor Hoje na noite eu choro, sinto teu calor A noite acordado, sonho com você Sem cuidado, físico perturbado, sem ter o que fazer Me tento sair desta rotina, não quero não, falo de mamãe Só quero falar de mim, como é pouco conquistar teu coração Me tento sair desta rotina, não quero não, falo de mamãe Só quero falar de mim, como é pouco conquistar teu coração Outro dia a gente vê, um lugar que vem do pé, então Tentando sorte pra te compreender, onde que não é como viver é bom Me amar até, me amar até, até quando Deus quiser Me amar até, me amar até, até quando Deus quiser Me amar até, me amar até, me amar até, até quando Deus quiser Então, é dois pra lá, é dois pra cá Ó Deus, perdoe esse palma e coitado E de joelhos sem sombra e de outra chuva cair sem parar Será que o Senhor me derrubou? E só por isso o som arretinou Fazendo o salão da chuva que há E aí? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mocinho Pra ver se nasci uma planta no chão Ó Deus, eu não entenderei se eu me perdoe Eu acho que a culpa foi Esse pobre que nem segue pra fazer oração Meu Deus, perdoe o chão dos meus olhos de água Me tem um pedido cheio de mágoa E o seu risco em meio que irá retirar O que eu pedi é tanta hora pra chegar ao ver O que eu pedi é tanta hora pra chegar ao ver